Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e nesse vídeo rápido de hoje, iremos falar sobre a chuva de aumento de limite que o Banco Santander disponibilizou para vários clientes no cartão SX Mas antes de começarmos, já deixa like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h temos vídeos novos aqui no canal E sem muita enrolação, roda a vinheta Música Bom galera, na semana retrasada, o Banco Santander notificou milhares dos seus clientes com aumento de limite, essa notificação veio por meio de SMS por volta do meio dia Enquanto eu falo, vou deixar aqui as imagens para você ver algumas pessoas que tiveram seus aumentos de limite no cartão SX E a mensagem recebida via SMS informava que o cliente iria ter um aumento de limite em até 7 dias úteis E na terça-feira, muitas pessoas começaram a ser notificadas lá no aplicativo com o aumento de limite já disponível automaticamente Inclusive no nosso grupo do WhatsApp, teve várias pessoas que no momento que receberam, que foram notificadas com o aumento de limite começaram a compartilhar no nosso grupo do WhatsApp E se você não segue nosso grupo do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo E também o primeiro comentário fixado para você, após esse vídeo entrar no nosso grupo do WhatsApp e participar Lá tem várias e várias pessoas que já participam conosco que estão sempre interagindo, sendo informadas e também tirando a dúvida de outras pessoas aí que estão precisando Inclusive eu quero estar mandando aqui um alô especial para o meu amigo Alan para a Andrea, para a Alê, para o Linaldo, para o Silva, para o Anderson, para o Elenildo para o Top, para o Jones, para o Ildemar e para o Josué e também para todos aí galera, porque não dá para lembrar o nome de todos vocês É muita gente, então confira nosso WhatsApp aí na descrição e no primeiro comentário fixado Bom pessoal, como vocês puderam observar aí muita gente recebeu na terça-feira aumentos de limite no cartão SX O cartão SX é um dos melhores cartões de crédito do Brasil o que mais aprovou em 2021 e sem dúvida, pessoal, é o que mais está aprovando em 2022 um dos poucos cartões que dá moral para quem está negativado começando aí com limite inicial em torno de R$ 250 E se por um acaso você abriu sua conta e não conseguiu limite de cara fique tranquilo, tá? Faça apenas duas movimentações semanais na sua conta como SX e depósito e também compra no cartão de débito e após 90 dias, com certeza vai estar disponível para você uma oferta de cartão, tá bom galera? Então, o vídeo de hoje foi esse Se gostou, deixe aqui abaixo seu like se inscreva no canal e comente aqui se você também recebeu aumento de limite no cartão de crédito SX, tá bom? Esse comentário é muito importante para a nossa comunidade e assim que possível estaremos trazendo mais novidades a respeito do Banco Santander, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí